Olá! Se você tem dúvidas sobre a suplementação com ômega 3, não sabe a diferença entre DHA e EPA, assista esse vídeo e entenda mais sobre esse tema. O ômega 3 é um ácido graxo poliinsaturado, que é um tipo de gordura boa. Ele é essencial porque o nosso corpo precisa dele, mas não tem a capacidade de produzir. DHA e EPA são dois tipos de ômega 3 e as suas principais fontes são aqueles peixes de águas frias e profundas, como sardinha, salmão, arenque e o crio também, que é parecido com camarão. Uma forma de suprir o aporte de ômega 3 é pela suplementação. E para verificar a qualidade dos suplementos de óleo de peixe com ômega 3, é preciso sempre analisar a quantidade de DHA e EPA. Se tem laudo técnico, se tem certificação da IFUS, que é um programa de testes exclusivos para óleos de peixes, se tem na composição um alfatocoferol ou vitamina E, para atuar como antioxidante. Geralmente, o preço desses produtos variam muito, principalmente se a matéria-prima for importada, se tem certificação e se a concentração de DHA e EPA for maior. Agora que você já sabe analisar a qualidade dos óleos de peixe, vamos entender quais os benefícios e qual a diferença do DHA e do EPA. Bom, eles trabalham em sinergia dentro do corpo, como se um completasse o outro. Mas também, cada um pode exercer efeitos únicos dentro do organismo. O EPA atua mais regulando e protegendo o organismo dos efeitos causados por inflamações, porque ele age no metabolismo dos eicosanoides. Por isso, ele tem papel protetor cardiovascular, atua na vasodilatação, na admissão dos triglicerídeos e do colesterol. As condições relacionadas com a inflamação podem ser reduzidas com o consumo de EPA. Já o DHA é componente estrutural do cérebro. Parte da gordura do nosso cérebro é exclusivamente DHA. Ele atua no bom funcionamento do sistema nervoso central, lá no processo de neurotransmissão e mielinização, na visão, no desenvolvimento psicomotor, em vários aspectos da função neural em relação ao comportamento, memória, aprendizagem. O DHA, então, é muito importante para as funções cerebrais, inclusive na gestação, lá na formação do feto e no desenvolvimento da criança também. A sua deficiência está associada com distúrbios cognitivos, do humor e depressão. Aqui entre nós, a nossa realidade é um baixo consumo de peixes ricos em ômega 3. Por isso, a suplementação visa oferecer ao organismo esses que são nutrientes essenciais, mas que o nosso corpo não produz e precisam ser oferecidos todos os dias. Lembrando sempre que é importante procurar orientação nutricional para adequação alimentar e para avaliar a necessidade de suplementação, principalmente em casos específicos como gestantes e crianças. Espero que esse vídeo tenha esclarecido as suas dúvidas. Até o próximo tema!